Hora de Nossa Senhora das Maravilhas por aqui. Nossa Senhora das Maravilhas foi o primeiro brechó de luxo aqui de Porto Alegre com marcas incríveis a preço de brechó. E hoje a Ângela fez uma seleção incrível para nós de roupas super usáveis, roupas novas até com etiqueta, muito bacanas e que a gente já sai usando direto. Deixa eu mostrar para vocês. Gente, olhem este vestido em pelica com manguinha. Nesse tom assim, é um azul meio roxo. Eu achei ele lindo e vocês não sabem o que é a maciez dessa pelica. Então, ó, Nossa Senhora das Maravilhas. Lembrando que só tem uma peça de cada e... Porque, claro, não é? São peças exclusivas de brechó. Sempre tem uma só. É só telefonar e reservar se gostou. Eu adorei esse tubinho aqui. Ele é num neoprene, então é uma peça assim, bem estruturada, que segura tudo. Tem esses bolsinhos aqui. A estampa nem se fala, não é? A estampa é linda de morrer. Essa aqui é uma outra peça super fresquinha, com etiqueta, uma peça nova. Um vestido que tem esse decote aqui, transpassado, que favorece muito. Tem aquela manguinha que a gente ama. Tem o recorte embaixo do busto e ele é super fresquinho. Outra peça muito legal que a Ângela nos mandou foi esse vestido com detalhes em couro, tá? Ele é de um liganete, um vestido preto, bem fluido, bem coringa. Um vestido preto é tudo, né? Tu coloca um acessório colorido, não precisa mais nada. Essa calça aqui, gente, vocês não têm noção o que ela veste. E olhem como ela é elegante, essa calça de alfaiataria. Ela tá maravilhosa. Olha aqui, ó. Ela tem um corte perfeito. Ela tem essa frente aqui, que dá uma vibe diferente na calça, mas ela é incrível. Ela colocada com uma t-shirt, ou com uma blusa mais sequinha, ou até com um cropped bordado, um casaqueto. Fica linda de morrer. E pra finalizar, esse macacão incrível, vermelho, tá? Ele é tipo uma elanca. Eu não sei dizer, gente. Parece um crepe, mas ele tem um stretch. E olhem que vermelho fechado, bonito, com decote lindo. Ó, e além de tudo, ele tem essa fenda aqui na lateral. E eu tenho um recadinho pra dar pra vocês, da Nossa Senhora das Maravilhas. Durante os meses de janeiro e fevereiro, a Nossa Senhora das Maravilhas vai estar comprando as suas peças de roupa. Porque, normalmente, ela deixa a roupa consignada e, quando vende, ela acerta com o fornecedor. Mas ela vai estar comprando, pagando em dinheiro, em janeiro e fevereiro. Porque esse início de ano é a época que a gente faz a nossa energia da casa, das nossas roupas, do nosso guarda-roupa girar, não é? E é quando a gente faz as limpezas e separa tudo aquilo que não usou ou tudo aquilo que não tem mais nada a ver conosco. Claro que eles passam por uma seleção, porque eles têm que estar dentro dos padrões da Nossa Senhora das Maravilhas, não é? Mas você tem a chance de deixar as suas roupas lá e, de quebra, já fazer novas comprinhas. A Nossa Senhora das Maravilhas fica na 24 de outubro, na Galeria Champs-Élysées, em frente ao Banco Santander.